Mestre Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Mestre, sinto na pele o frio desse vento Chego a crer que não estás me vendo Lembro que estás logo ali Na proa do meu barco a dormir Sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo Eu posso clamar Eu acredito Eu não vou naufragar Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Mestre, vem me ajudar Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo Eu posso clamar Eu acredito Eu não vou naufragar Só porque estás comigo Eu posso clamar Eu já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena em milagres acontecem? Jesus Esse nome toda língua confessará Jesus Um céu intenso e prosto pra ti Adorar O presente que Deus enviou pra nós Jesus Até o vento se cala para ouvir tua voz Eu não vou naufragar Eu não vou naufragar Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Me ajudar Me ajudar Eu não vou naufragar O que é que tem uma